Olá, amados irmãos, graça e paz, eis-nos aqui para mais um estudo da Confissão de Fé de Westminster e hoje nós nos deteremos em estudar o capítulo de número 28 do batismo. Obviamente, irmãos, como os pastores vêm pregando e fazendo esse estudo na Confissão de Fé, não tem como nós abordarmos todos os detalhes. Mas seria uma falsa pretensão nossa abordarmos todos os detalhes e não é diferente neste capítulo do batismo. Entretanto, tentaremos abordar, ainda que não de maneira exaustiva, alguns dos pontos principais, ou pelo menos que eu julguei serem principais para tratarmos aqui dentro das sessões deste capítulo da Confissão de Fé. Este capítulo tem sete sessões, então são bastantes sessões. Trataremos um por um nos pontos principais. Talvez o que eu gastarei mais tempo será na sessão 4, que trata do batismo infantil. Por conta das controvérsias, da falta de entendimento que há, tentarei pincelar alguns pontos a mais do que os demais. Então vamos caminhar. Farei de uma maneira expositiva, lendo o texto, lembrando que os homens que compuseram esta confissão eram eruditos. E eles colocaram palavras, não por acaso aqui, não de qualquer maneira, mas bem pensadas. Então lerei as sessões e trabalharei elas uma por uma. A primeira sessão deste capítulo 28 do batismo diz o seguinte. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para a admissão solene do batizando na igreja visível, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de seu enxerto em Cristo, de sua regeneração ou remissão de pecados, e de sua total entrega a Deus, através de Jesus Cristo, para andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenança do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. Meus irmãos, há muitas verdades maravilhosas aqui acerca do batismo nesta primeira sessão deste capítulo da Confissão de Fé. E uma coisa que eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, aqui nesta sessão, é o início da sessão, que diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo. Nós já vimos no estudo passado, com o Rebrando Robson, em relação aos sacramentos, há apenas dois sacramentos na Nova Aliança. E esses sacramentos são a ceia do Senhor e o batismo. Esses sacramentos são sacramentos do Novo Testamento, porque foram instituídos pelo próprio Cristo e ordenados pelo Senhor Jesus para que a igreja o observasse até a sua segunda vinda. Então, esta santa ordenança do Novo Testamento também foi instituída por Jesus Cristo. Nós vemos isso de maneira bem clara em Mateus 28, 19, aquele famoso texto da Grande Comissão, onde o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, e antes de ser assunto aos céus, se reúne com seus discípulos e dá a ordem de fazer discípulos de todas as nações. E dentro dessa ordem eu lerei o texto, que diz assim, o verso 19, e, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, dentro dessa grande ordem de fazer discípulos, o Senhor Jesus deixa claro para os discípulos que eles fariam isso, sim ensinando, como ele diz no verso 20, mas também batizando. E essa ideia de participio diz respeito a uma atividade contínua, que eles deveriam fazer enquanto tivessem vida, cumprindo essa missão que o Senhor deu. Então, foi o Senhor Jesus aqui que instituiu o batismo para que os seus discípulos observassem e, assim, na sucessão apostólica, na sucessão dos discípulos e daqueles que foram ensinados pelos apóstolos, sim, eles deveriam continuar batizando até a segunda vinda. Foi o Senhor Jesus, meus irmãos. Há pessoas que dizem erroneamente que o homem instituiu essas coisas. Não, foi o Senhor Jesus. É interessante que, no texto correlato de Marcos 16,16, também em relação à grande comissão, está registrado assim, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, na missão de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, aqueles que crerem no Evangelho, que receberem o Evangelho com fé, estes, consequentemente, devem ser batizados. Essa é uma sequência lógica. A partir do momento que uma pessoa crer que ela se rende ao Senhor e o de Cristo, ela é batizada, ela tem esse privilégio e ela deseja isso porque é uma ordenança do Senhor. E essa é a ordem que Deus deu e, assim, a Igreja deve observar e continuar observando. Mas o texto continua, o texto da primeira sessão, que diz que não só para a admissão solene do batizando na Igreja Visível, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de seu enxerto em Cristo, de sua regeneração ou remissão de pecados e de sua total entrega a Deus através de Jesus Cristo, para darem novidade de vida. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Além da admissão na Igreja Visível, porque a Igreja Visível, com seus líderes presbíteros, levantados por Deus no meio do rebanho, com voto por parte da Igreja, estes devem admitir, sim, essas pessoas que creem, devem investigar a fé dessas pessoas e, constatando que, de fato, elas creem em Jesus Cristo, o Jesus Cristo das Escrituras, e se rendem a Ele, essas pessoas devem ser admitidas na Igreja Visível. A Igreja e a liderança não podem, de maneira nenhuma, barrar as pessoas que têm esses requisitos, ainda que não conheçamos o coração de fato, mas os frutos nós conhecemos e, por isso, devem se admitir. Mas não somente isso, o batismo tem o propósito de ser sinal e selo, a chancela de que somos do Senhor. Quando nós somos batizados, nós estamos dizendo diante de Deus e diante de testemunhas que nós pertencemos ao Senhor, que nós nos rendemos a Ele, que nós nos submetemos ao Seu Senhorio. É isso que nós estamos dizendo, entendendo quem Ele é e o que Ele fez por nós, e que recebemos salvação na pessoa de Cristo Jesus, nós nos rendemos e temos esse privilégio de participar do batismo, de sermos inseridos, mas também receber esse selo, de que somos do Senhor testemunhando a nossa fé. Assim, irmãos, acontecia na antiga aliança, mas não com o batismo, mas com a circuncisão. Nós vemos quando a circuncisão é instituída, também pelo próprio Deus. Ele faz promessas a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 15 de Gênesis, além da promessa que ele faz, ele faz um pacto com Abraão e no capítulo 17, ele estabelece o selo deste pacto e este selo era a circuncisão. A partir dali, todo o povo de Deus, ao oitavo dia de nascido, deveria ser circuncidado com o selo de que eles pertenciam e faziam parte de uma aliança com o próprio Deus. Uma aliança da graça, uma aliança graciosa que o próprio Deus estabeleceu. E essa aliança se chama aliança da graça porque o homem recebe a salvação de Deus nesta aliança. É Deus quem institui esta aliança, é Deus quem toma a iniciativa e é Deus quem providencia as condições para que o homem seja salvo. Naquele pacto chamado Pacto das Obras, ou Pacto da Criação, lá no Éden, quando ainda o homem não havia caído, o homem tinha condições de ter a salvação, de ter vida, obedecendo a Deus, ou não. Se ele desobedecesse, ele teria morte. A morte entraria no mundo, a morte tomaria o homem e foi o que aconteceu. A partir de então, somente pela graça de Deus, somente pela ação do próprio Deus, o homem poderia ter salvação, ser reconciliado novamente com Deus, por isso é chamado de Pacto da Graça. Ao contrário do que alguns imaginam que o Pacto da Graça só começa na nova aliança, não. A partir do momento que o homem cai e Deus toma a iniciativa de ir atrás do homem, ali está sendo iniciado o Pacto da Graça e se estende até nós. Um pacto só que se estende até nós hoje. O selo era a circuncisão, mas na nova aliança passa a ser o batismo, com a mesma essência, com o mesmo significado, mas com formas diferentes. Além disso, participamos dos benefícios do pacto. Quando nós somos batizados, nós passamos então a testemunhar, a dizer, que nós somos participantes dos benefícios deste pacto. Nós agora temos reconciliação, podemos viver na presença do Senhor, podemos viver para a glória dEle, podemos ter paz com Deus e temos a esperança de uma vida futura em plenitude de paz, de comunhão com o Senhor livre do pecado. Tudo isso são os benefícios do pacto e, quando somos batizados, estamos sendo inseridos como participantes desses benefícios. E também estamos comprometidos com o Senhor, é o que dizemos. Quando somos batizados diante de testemunhas, estamos dizendo que estamos nos comprometendo com o nosso Deus e se submetendo a Ele. Por fim, essa sessão diz, na sua última afirmação, este sacramento, segundo a ordenança do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. Meus irmãos, de maneira simples, e eu já falei sobre isso, esse sacramento deve ser observado pela igreja até o último dia, até a volta de Cristo, até a segunda vinda. E é interessante porque no mesmo texto de Mateus 28, no verso 20, no final do verso 20, o Senhor Jesus diz, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando Ele diz que os seus discípulos deveriam fazer discípulos e deveriam batizar e ensinar esses novos discípulos, isso deveria ser feito até a consumação do século. E o próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, vai conosco nesta missão, caminha conosco. Então, essas são as verdades da primeira sessão, verdades importantes que nós devemos entender acerca do batismo. A segunda sessão deste capítulo diz o seguinte, O elemento exterior usado neste sacramento é a água com a qual a pessoa é batizada, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho, legalmente chamado para tal fim. A primeira afirmação diz o seguinte, que o elemento exterior usado neste sacramento é a água. É a água. O elemento exigido, meus irmãos, neste sacramento é a água. A água representa, para o judeu, purificação. E nós temos que entender isso. Quando lemos as escrituras do Antigo, não há dúvidas sobre isso. Mas também no Novo Testamento, nós temos que entender o contexto judaico. Porque muitas verdades estão arraigadas em coisas que eles viviam, que eles conheciam. E a água tinha esse sinal em rituais de purificação, de que era um elemento purificador. Então, aqui a água é usada desta maneira, como um elemento de purificação. E a água é um elemento que não pode deixar de existir no sacramento do batismo. Tem que haver água. Tem que haver o uso da água no batismo. É importante entender isso. Outra verdade que essa sessão nos diz é que, além do elemento exterior usado ser a água, com a qual a pessoa é batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, além do elemento água, o batismo é feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, o Deus triúnico, o único Deus, que subsiste em três pessoas, Ele é o responsável pela nossa salvação. Há papéis na nossa salvação exercidos pelas três pessoas da Trindade, por Deus Pai, que nos elege desde antes da fundação do mundo, quem decreta e determina toda a nossa vida, inclusive a salvação. Deus Filho, que é quem vem e nos redime, nos substituindo na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Deus Espírito Santo, que é quem habita em nós, quem é o peior da nossa herança, que é o selo da nossa herança, que é a nossa garantia, quem é que ilumina a nossa mente, para que entendamos essa verdade acerca do Evangelho de Cristo. toda a Trindade, todas as três pessoas da Trindade participam da nossa salvação. Por isso, o batismo é feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus triúnico é responsável pela nossa salvação. E mais uma vez, se referindo a Mateus 28, tendo como referência a Mateus 28, verso 19, o Senhor Jesus diz, e te, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é importante entendermos isso também. E essa é uma verdade para ser praticada em relação ao sacramento do batismo. Por fim, essa sessão diz que deve ser feita por um ministro do Evangelho, legalmente chamado para tal fim. Aqui há uma discussão, pois muitos dizem que as Escrituras não afirmam essa verdade, mas, meus irmãos, temos que entender o seguinte, por conta de ser uma sociedade organizada, sujeita a leis executadas por oficiais regularmente designados, é importante que os ministros, legalmente chamados para este fim, o Ministério da Palavra, eles devem, sim, administrar este sacramento do batismo, assim como o sacramento da ceia. Isso é importante, meus irmãos, por causa da sacralidade deste ato, que é um ato solene, e por isso é exigido isso, para que não seja banalizado, para que seja administrado de maneira correta, para que não encorramos em erro. Então, o ministro que foi chamado, capacitado, ele certamente deve administrar, ainda que não seja uma garantia, mas há uma probabilidade maior de que ele administre corretamente o sacramento, de forma que não banalizemos, nem, de alguma forma, manchemos este sacramento, esta ordenança sagrada, dada por parte do Senhor Jesus. Então, é importante entendermos isso. Outra coisa que eu digo é que, nas Escrituras, além dos apóstolos, nós vemos um só outro homem batizando, na nova aliança, obviamente, que é Filipe, o diácono Filipe, que batiza o Eunuco. E é importante também entendermos que, mesmo sendo o Filipe um diácono, não sendo um ministro, ele tinha o aval dos ministros, ele tinha o aval dos presbíteros, ele tinha o aval dos apóstolos para batizar. É importante entendermos isso também. De forma que este sacramento não foi, de forma alguma, banalizada, nem foi manchado por um erro de administração. Terminamos a segunda sessão. Partimos, então, para a terceira sessão. Espero que você esteja atento, me acompanhando, porque são muitas verdades e o nosso tempo não permite que sejamos exaustivos e entramos nos mínimos detalhes. Mas, ainda que de maneira panorâmica, a minha oração é que Deus nos abençoe nesse estudo para entendermos esse sacramento, essa ordenança tão importante ser entendida pela igreja nos dias atuais. A sessão 3 diz o seguinte, não é necessário emergir o batizando na água, mas o batismo é corretamente administrado aspergindo água sobre o batizando. Vamos lá para essa sessão. Uma sessão curta que dá para nós explicarmos de uma vez só. A maneira prevalecente de efetuar o rito de purificação entre os judeus era a asperção. É importante entender isso. Lembra que eu já disse que é necessário entender o contexto judaico para conseguirmos aplicar de maneira correta as verdades das escrituras na nova aliança? Então, sempre foi assim para o povo da antiga aliança. Os ritos de purificação tinham mais a ver com a asperção do que com a imersão. A água era usada, às vezes sangue, mas sempre com asperção. Às vezes até por efusão, mas a gente não vê nenhum ritual de purificação por parte dos judeus, rituais estabelecidos pelo próprio Deus para o povo judeu, para o povo da antiga aliança que fosse por imersão. E essa purificação é análoga ao batismo. Entendido isso, irmãos, é importante nós olharmos na nova aliança, principalmente em Atos dos Apóstolos, onde nós vemos a prática da igreja, a igreja apostólica, e os apóstolos receberam a autoridade do próprio Senhor Jesus como liderança da igreja. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, palavra inspirada de Deus, muitos exemplos que nos dão a entender também o batismo muito mais forte no sentido da aspersão do que da imersão. Atos 8, 26 a 39, por exemplo, nós vemos o Eunuco sendo batizado à margem da estrada numa região desértica. Meus irmãos, muito improvavelmente havia um rio ali onde o Eunuco foi batizado. Naquela região desértica onde ele estava passando, é provável que tivesse cisternas de águas, acúmulos de águas, e ali ele com o Felipe passando viram água, talvez essa água acumulada em algum poço, alguma coisa do tipo, e ele ali pegou água para ser batizado. Usou a água, que é um elemento que nós já vimos que é essencial, que esteja presente neste sacramento, mas não dá a entender que ele foi batizado por imersão, que havia um envio aqui para que ele fosse imergido na água, imerso na água. Atos 2, 37 a 41, nós vemos 3 mil pessoas sendo batizadas num só dia, depois do discurso de Pedro, na área da Jerusalém. Primeiro, irmãos, que 3 mil pessoas sendo batizadas ali, muito improvavelmente também, Pedro batizou uma por uma por imersão. também é provável nesse texto, inclusive, que ele tenha batizado por aspersão, é mais provável que ele tenha batizado por efusão, lançando água sobre a multidão. Eram 3 mil pessoas, irmãos, era muita gente, e bem provavelmente assim foi que Pedro batizou todo esse povo. Atos 19, 25 a 33, vemos o carcereiro sendo batizado na prisão à meia-noite. Meus irmãos, não havia um rio passando dentro da prisão. O carcereiro foi batizado ali. Provavelmente, o elemento água, obviamente, foi utilizado, mas não tem como ter sido por imersão. É muito mais provável que tenha sido por aspersão, porque era meia-noite. As cidades não eram iluminadas como as nossas capitais, as grandes metrópoles nos dias de hoje, não, não tinha luz no rio, não tinha como eles irem a um rio à meia-noite de madrugada para que o carcereiro fosse batizado, mas ele foi batizado ali na prisão e bem provavelmente por aspersão. Atos 9, 18 e 22, 16, fala sobre o batismo de Paulo. Ananias batizou Paulo do lado do seu leito, na casa onde ele estava na rua direito. E não tinha um rio do lado do leito do apóstolo Paulo, certamente. Então, bem provavelmente, certamente, a água foi usada e bem provavelmente também por aspersão. O elemento, meus irmãos, água, ele é essencial, que faça parte do batismo. A forma, não. E quando eu falo a forma não, eu digo a essas três formas. Imersão, aspersão e efusão. A forma, ela não importa, mas o que mais importa é o elemento. O elemento é essencial. É por isso que nós, presbiterianos, quando recebemos um irmão que veio da igreja batista e ele foi batizado por imersão, nós não o rebatizamos de forma alguma ou um irmão assembleano. Não, se ele crê no Senhor Jesus que foi batizado e água foi utilizada, certamente o batismo dele é válido. Mas, nós entendemos que a maneira mais correta é a aspersão, mas isso não impede que pessoas sejam batizadas por imersão ou até mesmo por efusão. O importante é que haja água. Entendido isso, caminhemos para a sessão 4. Talvez, aqui, eu gastarei mais tempo, aqui, traz algum embaraço para muitos que é acerca do batismo infantil e diz o seguinte, a sessão 4. Não só aqueles que realmente professam fé em Cristo Jesus e obediência a Ele, mas também as crianças, filhas de uma ou de ambos os pais crentes, devem ser batizadas. Aqui, a grande polêmica. Pessoas no meio evangélico olham para nós presbiterianos e nos comparam com católicos romanos e pensam que batizar crianças é coisa de católico romano. Não é. É coisa das Escrituras, eu diria. Eu digo, eu afirmo, assim como a sessão da confissão de fé. De fato, os adultos que não nasceram num lar cristão, não foram batizados na infância, quando eles são batizados, eles são batizados porque creram e professam publicamente a sua fé. Isso é um fato e nós vemos no Novo Testamento vários adultos sendo batizados e professando a sua fé. Mas é importante nós entendermos que os primeiros cristãos eram judeus, judeus que se tornaram cristãos. Obviamente, irmãos, que ali as pessoas que ouviam o Evangelho eram adultos, eram pessoas adultas e não havia nenhum cristão, por isso que nós vemos muitos casos de adultos sendo batizados no Novo Testamento. Eles criam, professavam sua fé e eram batizados. Até aí, tudo certo, normal, todos nós concordamos com isso. Entretanto, nós vemos o seguinte, que ao constituir a natureza humana e a propagação de filhos através de pais, Deus fez a condição da criança depender da condição do pai. Quando olhamos para a Antiga Aliança, para o Antigo Testamento, nós vemos isso. a fé dos pais era a fé dos filhos. Na verdade, a fé do patriarca da casa era a fé de toda a família. E assim as coisas caminhavam. Em todas as culturas antigas, assim funcionavam. Não é diferente no Novo Testamento. No Novo Testamento, isso também acontece. Deus constituiu a natureza humana desta maneira, de forma que os pais como líderes da sua casa, a fé que eles tinham era a fé de toda a família. A fé seguia os seus pais. As crianças, a família, a casa seguiam os seus líderes, os seus pais. É mais ou menos igual a ideia de reis, dos reis do tempo antigo. O que o rei fosse, todo o povo era. Quando vemos os reis de Israel, os reis, quando eles eram bons, o povo também seguia o Senhor. Quando o rei seguia o Senhor, submetia ao Senhorio de Deus, o povo também fazia. Quando o rei se desviava, o povo também se desviava. Assim é com as famílias em toda a Escritura. E é interessante que em todos os pactos de Deus com os homens, as crianças são incluídas com os pais. Nunca houve exclusão das crianças. Nós vemos isso em Gênesis 9, de 9 a 17, no pacto que Deus estabelece com Noé. As crianças são incluídas, elas não são excluídas, elas não são deixadas a parte, elas não são deixadas de stand-by para quando tivessem uma idade adulta, mais consciência, pudessem ser incluídas. Não, elas já eram incluídas. No pacto de Deus com Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3, em Gênesis 17, 7, nós vemos também as crianças sendo incluídas neste pacto, inclusive com o selo da circuncisão. No pacto de Deus com Moisés, em Êxodo 20, verso 5, em Deuteronômio 29, de 10 a 13, nós vemos as crianças sendo incluídas no pacto, não são deixadas de lado. Meus irmãos, não é diferente no Novo Testamento. Se nós entendemos que é um só pacto, tanto o pacto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que é renovado, por isso é chamado de Nova Aliança, mas ainda é o mesmo, com algumas características sendo modificadas por causa da vinda do Senhor Jesus, mas sendo o mesmo pacto, por que as crianças deveriam ser excluídas? É interessante que no Novo Testamento nós vemos uma promessa feita ao povo de Deus que incluía as crianças. em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, assim está registrado. Pedro havia pregado o sermão para uma multidão e perguntaram o que deveriam fazer e Pedro diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Os filhos são incluídos, irmãos, nessa promessa, a promessa de pertencimento ao povo de Deus por meio da fé, os filhos são incluídos nessa promessa no Novo Testamento também, já na Nova Aliança. É importante entender que a igreja do Antigo Testamento é a mesma igreja cristã no Novo Testamento. É um só povo de Deus. O povo da Antiga Aliança é o mesmo povo na Nova Aliança. Não são dois povos distintos. Há uma só aliança feita de Deus com o seu povo e a igreja cristã é o Israel de Deus na Nova Aliança. Há uma continuidade, não há separação, não há quebras de aliança. não há uma só aliança e nós somos o povo de Deus nessa Nova Aliança e somos o mesmo povo que o povo judeu chamado pelo Senhor por graça. Nós continuamos nessa mesma aliança de graça. A condição ou o meio para a salvação sempre foi a fé. Sempre foi a fé. Tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como no Novo Testamento, na Nova Aliança, o meio para a salvação sempre foi a fé. Se não vejamos, irmãos, o que Paulo diz em Romanos 4, verso 3, olha só o que Paulo diz. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele está se referindo a Gênesis 15, quando a aliança de Deus é instituída com Abraão, quando Deus institui e a sua aliança com Abraão, no verso 6, ele diz essas mesmas palavras que são repetidas por Paulo. Abraão creu em Deus. É pela fé que Abraão, o meio que foi usado foi a fé de Abraão para que ele fizesse parte desse pacto gracioso de Deus para com Abraão e com a sua descendência. Mas não somente isso, nós vemos ainda no verso 11 do mesmo capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircuncidos. Meus irmãos, era o sinal, era o selo da fé de Abraão, a circuncisão, era pela fé para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que eles fossem imputada à justiça. Abraão não é só o pai dos judeus na antiga aliança, ele é o pai de todo o povo de Deus em toda a história até a segunda vinda de Cristo de todos aqueles que creem, por isso ele é chamado o pai da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu e foi justificado diante de Deus, foi pela fé e todo aquele que crê é filho de Abraão por conta disso, porque também é incluído no mesmo pacto que Abraão foi incluído esse pacto da graça. Então, meus irmãos, sempre foi pela fé. O meio que Deus usou foi a fé. A circuncisão representa a graça espiritual e envolvia, representava a graça espiritual e envolvia profissão de fé espiritual. Sempre nessa ideia de a fé sendo um meio para um estabelecimento ou para comprovação para evidência de um pacto estabelecido de Deus com o seu povo. o batismo ele assume a mesma essência, a mesma substância, apesar de formas, sinais exteriores diferentes, a essência é a mesma. É a mesma ideia de selo como já vimos. É a mesma ideia de inclusão no povo de Deus, de testemunho de que faz parte do povo de Deus que submete a Deus. assim como as crianças deveriam ser circuncidadas na antiga aliança, na nova aliança elas devem ser batizadas. Ah, como é importante nós entendermos tudo isso. Se não há quebra nessa aliança, apenas modificação da forma exterior, se as crianças eram incluídas na antiga aliança, elas continuam sendo incluídas na nova aliança. alguns podem afirmar, mas é necessário crer, é necessário crer para ser batizado. Não, não é. Se era necessário fé para ser circuncidado e as crianças eram circuncidadas, continua valendo a mesma ideia na nova aliança. A fé dos pais era importante para a inclusão dos filhos na aliança. Assim continua hoje. Um pai que batiza o seu filho ele crê, ele crê na aliança, ele faz parte dessa aliança com Deus e ele inclui o seu filho, assim como na circuncisão. E é por isso que são os pais quando batizam que fazem promessas diante da igreja, de ensinar os seus filhos, de orar com eles, de conduzi-los no caminho do Senhor, de discipliná-los para que andem nos caminhos do Senhor. Sim, são os pais que fazem. e lá na frente os filhos apenas professam a sua fé, mas eles já são batizados porque eles fazem parte da aliança e isso é a ordenança dada pelo Senhor. Não circuncidar os filhos na antiga aliança era um grande pecado contra Deus. Deus se irava quando o povo esquecia da sua aliança, esquecia do estabelecimento de que deviam circuncidar os seus filhos ao oitavo dia e era um pecado contra Deus. Assim, irmãos, na nova aliança, não batizar os filhos é um pecado contra Deus da mesma forma. Se a aliança é a mesma, se entendemos o pacto da graça e que nele há uma continuidade e que a essência é a mesma e não há nenhuma quebra no Novo Testamento que modifique isso, que fale que não se deve batizar crianças, sim, vale da mesma maneira todos os termos, todos os benefícios, mas também toda a quebra dos termos na nova aliança. Então é pecado não batizar os filhos, é um pecado contra Deus. É interessante porque as pessoas que argumentam que só se pode batizar quando a pessoa tem condição de verbalizar a sua fé, de professar a sua fé, de crer racionalmente, elas dizem e usam o argumento do silêncio, que não há nenhum texto no Novo Testamento mostrando uma criança sendo batizada explicitamente ou algum texto que ordena o batismo de criança. Mas esse argumento é muito mais favorável para o batismo de criança do que o não batizar criança. Porque se o povo judeu tinha o costume de incluir suas crianças na aliança com a circuncisão no oitavo dia era necessário, irmãos, como já disse, os primeiros cristãos eram judeus, eles estavam arraigados nessa cultura, era necessário que houvesse uma declaração explícita de que não se devia batizar criança. Então o argumento do silêncio ele pende muito mais e serve de fundamento muito mais para continuar batizando criança do que não batizar criança. E é interessante para finalizar essa sessão, esta grande sessão deste capítulo da confissão de fé, é interessante que no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, há onze casos, onze casos de batismo. Desses onze casos de batismo, dois deles são certos de que não tinham crianças, são batismos individuais, que é o batismo do eunuco e o batismo do próprio apóstolo Paulo. Então não incluía crianças. Outros cinco batismos dizem respeito a grandes multidões sendo batizadas, que é o caso da pregação de Pedro e outros casos onde grande multidão foi batizada. Meus irmãos, é provável que houvessem crianças no meio dessa multidão, que ouviam a palavra do Senhor e ali no meio da multidão também foram batizadas e receberam o selo, porque seus pais estavam ali e sendo batizados, seus filhos também foram batizados. Mas, um desses casos de grandes multidões ainda inclui uma pessoa juntamente com sua família sendo batizada, que é o caso de Stéphanas. Stéphanas, ela é batizada juntamente com a sua casa. Será que não havia criança na casa de Stéphanas? Ainda mais entendendo a cultura daquele tempo onde se tinham muitos filhos, onde filhos eram sinal de fertilidade, era uma grande bênção ter filhos, e filhos casavam cedo, saiam de casa cedo. Então, se pessoas são batizadas, será que não havia criança? Mas, além de Stéphanas, temos o caso de Lídia, que é batizada e juntamente com ela toda a sua casa. Será que não havia crianças na casa de Lídia? Temos o caso do carcereiro, carcereiro é batizado juntamente com toda a sua casa. Será que não havia criança na casa do carcereiro? Cristo é batizado juntamente com toda a sua casa. Será que não havia criança na casa de Cristo? E talvez Cornélio também, batizado com sua casa. Será que não havia criança? A ideia de casa aqui, batizado a fulano e sua casa, dá a ideia de fulano e toda a sua família. A pessoa e toda a sua família foi batizada. Então, irmãos, é por isso, diante de todas essas argumentações, que nós, presbiterianos, batizamos criança. É por isso que a confissão de fé de Westminster, neste capítulo 28, na sessão 4, fala acerca do batismo de criança, chamado por muitos de pé do batismo. E nós adotamos a confissão de fé como símbolos, símbolo de fé da nossa igreja, porque cremos nessas verdades. Por fim, por fim, as três últimas sessões, passando por elas de maneira mais rápida. A sessão 5 diz o seguinte, posto que seja um grande pecado menosprezar ou negligenciar a estordenança, como já dissemos, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente anexadas a ele, que sem ela ninguém possa ser regenerado ou salvo, ou que todos os que são batizados são indubitavelmente regenerados. Então, aqui a primeira coisa que nós vemos, ou pelo menos a primeira que eu quero destacar, é que há pessoas que não foram batizadas, que não participaram deste sacramento, que são salvas pela graça, mediante a fé. Obviamente que elas creram em Jesus Cristo, ainda que não tenham passado pelo batismo, se elas creram em Jesus Cristo, se renderam a ele, creram verdadeiramente, elas são salvas no Senhor Jesus. O exemplo clássico que nós temos é o ladrão da cruz, que creu e o Senhor Jesus mesmo diz que ele estaria com ele no paraíso. Ou seja, ele recebeu a salvação, não deu tempo de ser batizado. Então, há sim pessoas que não recebem o batismo, mas por crerem verdadeiramente, genuinamente em Cristo Jesus, elas fazem parte do povo de Deus e são salvas. Da mesma forma, há pessoas que são batizadas, que recebem o sacramento, que não são salvas. Nós vemos o caso de Saúl, por exemplo, que recebeu a circuncisão, rei de Israel, mas que mesmo assim se mostrou alguém que não era do povo do Senhor, que não foi verdadeiramente regenerado. Experimentou de muitas delícias e verdades acerca de coisas que somente aqueles que são do povo do Senhor experimentam, sim, ele experimentou, mas se mostrou de fato alguém que não pertencia ao povo do Senhor. e todos os apóstastas citados nas Escrituras, todos aqueles que apostatam na fé, sim, da fé, eles foram batizados em algum momento, mas mesmo tendo recebido o ser por terem apostatado, eles revelam que nunca creram verdadeiramente e não são salvos, não são genuinamente povo de Deus. É importante entendermos isso. Nós não podemos entender que o sacramento do batismo é o que salva. Não é. Nós vamos falar disso agora há pouco ou falaremos adiante, mas não é o batismo que salva. E é importante entender isso. Entretanto, como é uma ordenança instituída pelo próprio Senhor Jesus, é pecado negligenciado. Aqueles que protelam tendo crido no Senhor Jesus, mesmo sendo o povo de Deus que protelam, eles estão pecando contra Deus, estão pecando contra ordens explícitas da parte do próprio Senhor. É explícito, irmãos, o próprio Senhor Jesus instituiu o batismo. Aqueles que creem nele devem querer ser batizados e se batizar. Então, não ser batizado, não observar, ainda que a pessoa creia, ela está pecando contra Deus. A seção 6 diz o seguinte, a eficácia do batismo não se atém no momento em que ele é administrado. Não obstante, mediante o correto uso da ordenança, a graça prometida não só é oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, sejam adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus em seu tempo determinado. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a eficácia do batismo não está no momento em que ele é administrado. Como eu disse aqui, não é o batismo que salva, não é a cerimônia em si que salva a pessoa. Alguns entendem assim. Os romanistas, por exemplo, entendem e creem na doutrina da regeneração batismal, mas isso não encontra fundamento nas Escrituras, não encontra qualquer apontamento para essa afirmação, para essa doutrina de regeneração batismal. Não se tem apoio nas Escrituras em relação a isso. Na verdade, o batismo é uma evidência e é uma consequência de uma fé gerada interiormente, uma fé gerada no coração. Então, exteriormente, ela participa e ela participa e faz este sacramento que, de maneira visível, revela o que já está no coração dela. Então, é importante entendermos isso. mas como vimos na sessão passada, às vezes, a pessoa demonstra fé, evidências de fé, mas se ela apostata depois, mesmo tendo sido batizada, mostra que ela nunca creu verdadeiramente. Obviamente que este tipo de coisa pode acontecer e pertence ao Senhor, o conhecimento do coração das pessoas. Nós podemos agir de acordo com as evidências, por isso não podemos negligenciar o batismo para aquelas que evidenciam fé verdadeira, ainda que lá na frente elas apostaram. Inclusive, essa ideia serve para o batismo infantil. Assim como na circuncisão era a ordenança do Senhor que os filhos fossem circuncidados incluídos na aliança, no pacto, muitos desses que eram circuncidados abandonavam a crença, a fé em Deus e se mostravam apóstatas na sua caminhada adulta, como foi o caso de Saúl que já citamos. Na nova aliança também acontece, mesmo crianças sendo batizadas, isso não é garantia de que elas vão crer quando adultas. A gente deve observar essa ordenança porque Deus Ele ordena, elas devem fazer parte da aliança, mas isso não é garantia. Por isso temos que ensinar e orar para que Deus no seu devido tempo, na sua soberana vontade, regenere em algum momento o coração da criança, mas é uma ordenança por parte do Senhor. E aqueles que dizem que isso não faz sentido, também estão afirmando que não faz sentido a ordenança do Senhor da circuncisão na antiga aliança. Isso também não procede porque está explícito que o próprio Deus ordena que ao oitavo dia as crianças fossem circuncidades. Ok? Além disso, nós vemos também que não é um mero sinal. Se por um lado uns acham que a salvação está no rito em si, na cerimônia do batismo, outros negligenciam e acham que é um mero sinal. Mas, na verdade, há conferência de bênçãos espirituais. Então, não confundam as coisas, não é um mero sinal. Há bênçãos espirituais nos sacramentos, quando eles são administrados corretamente, há bênçãos espirituais na participação, no testemunho, na admissão no corpo visível e ela agora participante desta aliança faz parte oficialmente do corpo de Cristo e usufrui de todas as bênçãos. Então, não é simplesmente um mero sinal, não caímos nesse outro extremo. Por fim, irmãos e amigos, a última sessão, a sessão 7, diz que o sacramento do batismo deve ser administrado só uma vez a uma mesma pessoa. Não existem vários batismos, não existe essa ideia. Ainda que a pessoa se desvie, caia num momento de escuridão profunda, se desvie e dá fé por um momento, se ela é crente ela voltará e voltando aos caminhos do Senhor, se rendendo aos pés do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, ela não precisa ser rebatizada. Não existe essa ideia de vários batismos. Por isso que pessoas que vêm de igrejas, irmãs, igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, das escrituras, firmado em Cristo Jesus, elas não precisam ser rebatizadas quando chegam na igreja presbiteriana. Não precisam, porque não há vários batismos, há um só batismo. A não ser que a pessoa venha de uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, que prega um falso evangelho de uma seita, aí sim ela tem que ser batizada pela primeira vez, de maneira correta. Não é um rebatismo, não é, ela não está sendo rebatizada. E também não há tipos diferentes de batismo. O batismo como sacramento e um batismo do Espírito Santo, como alguns dizem. Não existe isso nas escrituras. O batismo no Espírito Santo acontece internamente e diz respeito à regeneração, à mudança de mente, de coração da pessoa. E é por isso, inclusive, que depois ela participa do sacramento, deste batismo visível, ordenado pelo Senhor Jesus, porque algo já aconteceu, que é o batismo no coração, que é a circuncisão no coração, como Paulo também usa este tema em Romanos. Então, não há outros tipos de batismo, há um só batismo, que é resultado do batismo interno, que é esse sacramento que o Senhor instituiu. Desta forma, nós terminamos este capítulo da confissão de fé, com essas verdades preciosas. Então, talvez você que esteja assistindo, que crê no Senhor Jesus, mas ainda não se batizou, diante dessas verdades, eu te estimulo. Procure uma igreja que pregue as Escrituras com fidelidade, uma igreja fiel às Sagradas Escrituras, fiel ao Senhor, que se revela nas Sagradas Escrituras, e procure se batizar. Procure participar deste sacramento maravilhoso instituído pelo Senhor Jesus. Não negligencie essa verdade. Outra coisa que eu digo é você que tem filhos, crianças, e você sendo crente, crendo nessas verdades, ainda que o seu cônjuge não creia. Se você crê, batize os seus filhos. Não negligencie o pertencimento a esta aliança, a este pacto da graça que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, que o próprio Deus estabeleceu com o seu povo, e que confere bênçãos para as crianças, filhas de crentes também. Então, não negligencie essa verdade. e poderíamos fazer inúmeras outras aplicações, mas eu paro por aqui e quero orar com você. Oremos, então. Senhor Deus, Eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor, por essas verdades maravilhosas. Te louvo por essas verdades, por essas doutrinas sistematizadas e especificamente a doutrina do batismo sistematizada por estes homens na confissão de fé de Westminster, que não é uma nova maneira de crer, mas é simplesmente a doutrina tirada das escrituras, firmada nas escrituras acerca dessa verdade do batismo, Pai. Ajuda-nos a compreender essa verdade, a participarmos, Deus, e sermos alimentados, fortalecidos espiritualmente ao sermos batizados, ao vermos batismos de outros irmãos que creram também no Senhor Jesus e passam a fazer parte do corpo de Cristo. Ó Deus, estimule os crentes verdadeiros a participarem com alegria deste sacramento que o Senhor mesmo instituiu. Ó Deus, e assim a igreja avance cumprindo aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu até que o Senhor volte. Ó Deus, e gere entendimento, sensibilidade no coração dos pais para que batizem os seus filhos, não negligencie esta bênção aos seus filhos, pois é uma bênção que flui da verdade das Escrituras, não é algo inventado pelo homem, mas está aqui calcado na revelação divina, na revelação do Senhor para nós. Te louvamos por essas verdades, te louvamos mais uma vez por este estudo, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão assistindo, que eles sejam edificados com essas verdades. Oramos assim no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.